Olá pessoal, como eu mostrei pra vocês aí a atualização das galinhas, deixa eu mostrar das porcas. Jade, já passou o primeiro cio, depois a desmama, agora ela já tá dando sinal do segundo cio, eu soltei ela aqui com o gordo, né? Ela tá fazendo mãe pro gordo correr atrás dela. Gordo não corre atrás de ninguém, porque ele não aguenta nem com o peso dele, né? Aí eu vou tentar de novo, ver se eu consigo deixar ela com ele, né? Pra ver se ele consiga, ela precisa ter contato com ele pra ela poder dar o pleno cio, né? Isso é super importante, a porca precisa ter contato com o porco, agora ela vai rejeitar, ela não tá no pleno cio ainda, ela vai rejeitar ele. A gente deixa aqui um tempo, os dois juntos, deixa ele cheirar ela, deixa os dois comer junto, o gordo é calmo, ele não bate, né, bem? É verdade. Ele é super dócil, mas a maior preocupação que eu tenho, assim, aqueles porcos muito violentos, bruto que machuca a porca, é uma porcaria, né? Falou, Bela, porcaria. É uma porcaria. Eu gosto do animal mais dócil, ele é super dócil, ele vai, chega perto delas, né? Cheira, vai tendo contato, mas ele não é de espancar nada, né? Que é próprio da raça carunch, que é uma raça de porco super dócil, né? Aí a gente deixa, depois eu vou deixar a pepa também, por enquanto é ela junto com ele, né? Aí a gente tá, choveu bem, tá molinha aqui, tá lama, então eles gostam bastante disso aqui pra poder, né? Se refrescar, daqui eles têm acesso à água, né? Porque o porco, geralmente, quando ele começa a andar atrás da porca, ele sente muito calor, altera muito a testosterona e eles ficam agoniados com o calor, né? Aí aqui o gordo tem onde se molhar. E eles vão aí, bagunçando. Deixa um tempo, depois a gente pega ele, guarda. Mas é normal essa parte, ela quer que ele corra atrás dela, isso é normal. Ele vem reclamar. Ele não é gordo. Ele é tão gordo que eu joguei milho no chiqueiro, caiu nas costas dele, daí em cima dele. E, gente, não é comida não, a gente controla muito, porque como ele é inteiro, eu não queria que ele ficasse tão gordo. Mas quem falou? Esses porco engordam só de cheirar a comida, né, amor? Verdade. Deus o livre, guarde. A gente dá comida pra ele controlando, controlando, mas ele engorda. Lá vai ele atrás dela. Ali tá macio, ó, tá uma beleza pra eles. Aí se deita, se refresca, né? E assim a gente vai mantendo. Eu vou ver se ele consegue cruzar com a Jade, porque os filhotinhos dela, a filhote, a primeira cria dela é filhote dele, né? Mas elas espicham muito, então não sei se agora ele vai conseguir cruzar com ela. Mas, em todo caso, eu vou deixar pra ver o que que acontece, né? Por enquanto, é essa a fase aqui de... Tá de namoro, né? É, namoro. Tá namorando. Ele é calmo, calmo, é tão assim, ó. O bom do gordo é isso. O bom da raça caruncho é isso. São cachaços dóceis. Ele não bate ninguém. Ele é bem calmo. Ele não machuca as porcas, né? Quando chega que ela tá em pleno cio, aí ele é um pouco mais agressivo. Mas não é uma coisa assim de machucar. A gente tinha um java porco aqui que ele queria matar o seu Zé. Ah, é? Ele se enfiava por baixo dos meus pés e queria dar um tombo em mim. Ele não podia ver. Eu não. Eu falava com ele, ele ouvia minha voz, era super dócil comigo. Mas seu Zé, se ele via, ouvia a voz por ontem, ele já arrepiava todos os pelos e aí ele queria ir pra pancadaria mesmo. Foi preciso desfazer dele e vendi baratinho pra poder tirar ele daqui porque ele era muito bruto. E também era violento demais com as porcas. Dava tanta cabeçada nas porcas que jogava a porca pra cima. Aí a Jardim, agora a gente vai deixar eles dois nesse ritual deles aqui, né? Que faz parte. É necessário, né? Eu nunca deixo assim... Tudo é uma questão de opinião. Cada pessoa cuida dos seus animais de um jeito. Mas eu não gosto de deixar esperar a porca chegar a pleno cio. E aí joga ela dentro de um cercado com o porco. Eu gosto que eles tenham contato. Porque daí ela aceita ele. Eles ficam bem juntos. Não fica aquela coisa de machucar, de... Que não tem necessidade, né? Quer comer capinha, Jardim? Quer? Quer comer capinha bonita? É, bonitona. Olha lá, vem o gordo. Aí lá vem o gordo, ó. Na correria. Cuidado com as canelas, seu Zé. Porque os dois juntos... E aqui vai assim, gente. O caminho aqui é esse, né? Vai lá, vai lá atrás dela, vai. Já cansou. Vai. Não adianta reclamar, não. Os caruchos têm isso. Eles são porcos que eles cansam com muita facilidade, né? Vem cá, gordo. Vem. Aí esse aqui é um ritual que a gente vai fazendo assim. Vai deixando, vai deixando. Aí devolve ele pra casinha dele. Dá um banho nele. Ela tá lá, ó. Calcando o chão, que é o que ela gosta de fazer. Aí, pessoal, a gente já trouxe o gordo de volta, né, gordo? Porque ele não vai até ficar muito tempo, né? E se é hiperaquece, na verdade, né? Temperatura muito alta. Se molhar o porco, ele pode até morrer. Então, o que a gente faz? A gente deixa ele aqui. Agora a gente dá um pouco de comida, de capim pra ele aqui dentro. Deixa ele aqui dentro pra ele se refrescar, porque a casinha é fresquinha. Né? E a gente vai fazendo isso todo dia. Até ela dar o plenocinho e aí a gente deixa junto. Mas a gente costuma por eles, se a gente brinca, fala que a gente põe eles pra namorar. Né, mãe? Sim. Pra evitar, porque se a gente, né? Se a gente deixar de uma vez, sim, é muita judiação. Acaba machucando muito a porca e tudo. E o porco acaba ficando muito agressivo. Ele se encontrando assim, fica mais dócil. Elas aceitam melhor, né? Vou fazer a mesma coisa com a pepa daqui a alguns dias. Eu vou querer, dessa vez, deixar elas pegarem cria com tempo diferente, né? Então, eu vou controlar isso. E aí, vamos ver se ele consegue cruzar com elas, né? Não sei. Ele é grande, ele é gordo, muito gordo, então isso dificulta, né? Mas é a própria da raça. É essa qualidade que eu quero, mas eu quero ainda maior. Então, por isso, eu arrumei as porcas maiores. É o porco redondo que eu gosto. Pra mim, o padrão de porco excelente é esse aqui. Não tem carne melhor que esses porcos. É marmorizada, é uma coisa incrível. Tem de cheiro, de gosto, maciez. É a melhor carne que tem. Aí, vamos ver se eu consigo tirar mais filhote. Os outros, ó. Tá bem? Essa daqui, ela deu o cio, o primeiro cio, mas eu não vou deixar ela pegar cria. Esse aqui, eu tô engordando, eu capei ele. Tem um vídeo dele, eu castrei ele. Tá engordando, tá indo bem. Tá ficando gordinho, né? Que a Charlotte tá bem também. É. Só porque essa daqui é tudo dela reclamando, né? Mas ela já, a pele dela já voltou ao normal. Já tá criando pelo de novo. Tá tudo tranquilo. Né? Vocês viram que eu tratei ela, né? Aqui é onde tá ficando a jade e a pepa, tá vazio. Aí eu soltei ela pro leitãozinho. Aqui o chiqueiro do leitãozinho. Né? E agora que elas tão aqui, com eles. Né? As duas. Tá aqui. Elas não batem, né? Ficam com elas, não amamentam mais nem nada, mas elas não batem, né? Elas comem junto com eles, tudo. Não usa o dia. Ou seja, o gordo não gordo quer bater. Não posso deixar o leitãozinho sair quando ele tá solto, porque ele quer bater. Se for leitãozinho macho, ele quer matar. Baba pro leitãozinho, bate a cabeça no portão, quando o leitãozinho pára lá no portão dele. Então eu tenho que deixar aqui. Olha o tamanho que eles já estão. Estão bem bonitos, né? Vem bem bonitinho. Já vermifuguei uma vez, né? Vou vermifugar de novo daqui a uns dias. Na hora que passar a lua cheia, eu vermifuguei de novo. Então tudo bem. Elas estão bem. A pepa também tá bem de peso, tranquilo. Tá vermifugada, alimentada com cálcio, com ferro. Totalmente preparada pra poder, na hora que ela apresentar a cia, pegar a cria sem estar debilitada. Jade também tá. As duas com peso bom, né? Eu não deixo engordar muito e elas pegarem muito peso, mas eu não deixo elas pegarem peso fraco. Tem um vídeo que eu falei sobre isso, sobre tratar, né? Preparar pra isso. Aí o preparar é vermifugar adequadamente, né? Deixar elas recompor peso, deixar elas recompor ferro, deixar elas recompor cálcio. Pra que elas possam pegar a cria e ter uma gestação boa. Não ter risco de perder o leitão ou de nascer leitão muito enfraquecido, né? Isso eu acho fundamental. Eu não deixo o porca pegar a cria logo depois do desmano. Primeiro cio depois do desmano. É o segundo ou o terceiro. A Jade acho que eu vou deixar pegar no segundo e a pepa acho que eu vou deixar pro terceiro. Ela ensinando os filhotes a brincar. Eu gosto de deixar assim. É bom, né? Agora é o tempo da gente esperar. Como o chão tá mole que choveu, eles adoram fazer buraco, buraco, buraco. Eu acho que aqui vai dar um bom resultado. É só a gente deixar as coisas se encaminharem, né? E a natureza cumprir seus ciclos. Eu imagino, dessa vez eu vou tentar deixar a Jade pegar a cria primeiro. Né, Jade? Né, minha bonita? Ô, coisa bonita. Ô, picoitoca. Ô, picoitoca. Ô, godinho. Aí é que eles ficam aqui um tempão. A gente deixa aqui. Quando é na final da tarde eles começam a pedir pra entrar. Porque daí eles querem comida de novo. Aqui a gente vai tirar milho, capim lá da plantação. Trazer mais capim pra eles, mais folhagem. Se divertem. Aí quando chega lá pro final da tarde começam a choramingar porque querem entrar. Porque aí eles querem comer milho, né? Mas tá tudo uma belezinha. Tá? Queria atualizar os porcos pra vocês. Falar pra vocês que elas ainda não pegaram cria. Mas que estão namorando, né, Peppa? Tá namorando com o godo. E vamos ver se vai dar certo. Olha que lindo que tá isso, gente. É que eles convivem bem. O porco com galinha. As porcas com leitão. Graças a Deus convivem bem. Não tem briga, não. Aí é aguardar. Tá vendo que vai dar. Queria mostrar pra vocês como é que tá, tá? Deixar um fraterno abraço pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.